Sem Você Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra Amor O amor fez parte de tudo o que nos guiou No risco das palavras e até No risco das palavras e até No risco das palavras e até No risco das palavras e até